Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu preciso ser Quem vai me satisfazer Me senti o que melhor eu vou dar Mostrar pra você Eu quero ver O que agora é pra valer Vou provar Estou gostando com você Se quero você Eu só quero você Se quero você Eu só quero você Se quero você Eu só quero você Quero assim Sobre a mim Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Quero você Eu só quero você Quero assim Você pra mim Sobre a mim Musical do filme Guirish